Música A quinta-feira em Cubatão amanhece com o tempo fechado e a previsão é de chuva durante o dia e a noite. As temperaturas continuam baixas, podendo a mínima marcar entre 18 e a máxima 23 graus. Já os ventos sopram moderados e a umidade relativa do ar varia entre 89% e 94% ao longo do dia. Música